A comissão do congresso ontem aprovou a LDO com fundo para financiar campanhas eleitorais. Levi Guimarães. A comissão mista de orçamento do congresso aprovou a LDO, a lei de diretrizes orçamentárias, para 2020. Pela constituição, o texto deveria ter sido aprovado na CMO e em sessão conjunta do plenário, antes do recesso de julho, mas o processo foi adiado devido a votação da reforma da Previdência na Câmara. A LDO traz um salário mínimo de R$ 1.040 para o ano que vem, um reajuste de 4,2% em relação ao deste ano. O percentual corresponde apenas à previsão de inflação para este ano, sem ganho real. Mas a grande polêmica nesta quinta-feira foi o fundo eleitoral de R$ 3,7 bilhões, com dinheiro público para financiar as campanhas das eleições municipais. O valor é mais que o dobro do R$ 1,7 bilhão usado no pleito do ano passado. O relator, deputado Cacá Leão, do PP, disse que o montante ainda pode mudar até a votação do orçamento no fim do ano. Ele se colocou contra o financiamento público, mas afirmou que, já que o Congresso decidiu que este seria o modelo, não teve escolha. Fomos vencidos naquele momento e o financiamento público foi aprovado. E não dá para você fazer financiamento público sem o fundo eleitoral. Então, o que a gente fez, o trabalho que a gente fez foi uma adequação. A medida gerou protestos, principalmente de parlamentares do Partido Novo, que tentaram aprovar um destaque retirando o valor do fundo eleitoral da LDO. O deputado Lucas Gonzalez foi um dos que criticaram. É inadmissível em tempos atuais do Brasil, com desemprego, com falta de saneamento básico, com falta de recursos para educação. O presidente da comissão, o senador Marcelo Castro, do MDB, se referiu ao financiamento público como necessário para o momento político que o país vive. Na visão dele, é a alternativa mais viável com a proibição do financiamento por empresas. Eu acho que o Brasil, no momento, está num bom caminho, essa de permitir financiamento privado, a de permitir o financiamento público. Se o valor foi excessivo, é uma questão que a gente precisa discutir. O relatório traz mudanças em relação ao texto do governo. Ele possibilita reajustes a todas as categorias de servidores federais. O texto original autorizava apenas para militares. A nova versão ainda inclui os gastos com educação, entre aqueles que não podem sofrer cortes ou contingenciamentos. Já as contas do governo continuarão no vermelho. A meta fiscal é um déficit de R$ 124 bilhões, R$ 15 bilhões a menos que o deste ano. De Brasília, Levi Guimarães.